Música Instituto Nacional Farmacia no Produto Médico, Sosaonai Morug Balung Ho Urzente Diretor Executivo Instituto Nacional Farmacia no Produto Médico, Brizido Simão Dias Ateten, o Simudança Orçamento Ba Aitem Balung, Instituto Refere Consegue Recolha Orçamento Balung Ho Urzente, onde ele responde Stockout Aimoruk e Hospital Nacional Centro no Posto Saúde Sira e Território Nacional. O Indiamento Sira, o Simudança Bema, que o Simudança Orçamento Ba Aitem Balung Ho Urzente, essencial, vital, balu, durante, por exemplo, o público preocupa, o hospital preocupa, há muito tempo que tem ar, mas o fentanil agora é lima, e o vital agora é que compras item lima, depois é necessário, essencial, mais ou menos 13 itens, e a resposta é a situação agora, é que cobre todo o fulantolo, o que há muito tempo agora, agora é que o fulantolo, o fulantolo, agora o orçamento geral do estado aprovado, e também o processo tem de reação, mas não é o processo, mas não é o processo, mas não é o processo, tem que ser, há muito tempo, tem regras aprovisionamento, então, a minha reencoordena, por exemplo, agora é que o fulantolo, também o fulantolo, por exemplo, no fim de fevereiro, o fulantolo, tem de reação, e o fulantolo, é que o fulantolo, é que o fulantolo, é melhor ajustar, para Deus, e que possa ser apiadaçado, se ele acontece com problemas, não é? Não é a..., não é? Por favor do público, que ele entende, há tempo para mim, a minha responsabilidade de morar, por esse serviço, porque. Obrigado.